Número 4 O que eu quero dizer? E aí E aí Eu não tenho certeza. Eu não sei se que eu vou fazer isso, mas eu não sei se que eu vou fazer isso. Então, vamos lá. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?